Quis te ligar Enxergar, ouvir E acreditar Que te ouvir cantar É como entrar no filme E como você ficar Eu sei bem que terá Nosso final feliz Se você ficar comigo Comigo E o que é que me diz Desse meu abraço Que te faz feliz No dia em meu quarto A lua vem Falar de nós Procuro no rádio Só durmo em paz Se ouvir tua voz Noite em meu quarto A lua vem Falar de nós Procuro no rádio Só durmo em paz Se ouvir tua Tua voz Te ouvir cantar É como entrar no filme E como você ficar Eu sei bem que terá Nosso final feliz Se você ficar comigo Comigo O que é que me diz O que é que me diz Desse meu abraço Que te faz Mais feliz Noite em meu quarto Noite em meu quarto A lua vem Falar de nós Falar de nós Procuro no rádio Só durmo em paz Se ouvir Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz